Estás a ficar doentinho? Que giro, olha bem para mim Às vezes já sou chifrinho Que giro é mesmo assim Sou o Ruka Ruka Sou o Ruka Sou eu! Peixinho! O Ruka e a Rosita estavam a divertir-se muito A brincar com o cartão de biblioteca do Ruka Não, Rosita, é o meu peixinho Quer dizer, o meu cartão da biblioteca Talvez venhas a ter o teu próprio cartão um dia Biblioteca? Sim, Rosita Hoje vamos à biblioteca ouvir uma história História! Viva! Vamos perder que trazer livros para casa, mãe Claro Tu e a Rosita podem ambos trazer alguns livros Talvez tenham livros sobre peixes O Ruka estava ansioso por chegar à biblioteca Uh, peixinho! Pois é, Rosita Ainda temos uns minutos antes da história Por que não levas a Rosita às estantes dos livros, Ruka? Está bem, anda, Rosita O Ruka já tinha ido muitas vezes à biblioteca E sabia exatamente onde ir Estes livros são para meninos pequeninos como tu, Rosita Abre! Por favor! A vaca faz muu Pois é, Rosita A vaca faz muu E o porco faz Rrrr Ainda bem que estão a gostar do livro Mas podem fazer um pouco menos de barulho? Pode haver outras pessoas a tentar ler ou trabalhar? Está bem, mãe Vou buscar um livro para mim O Ruka não queria um livro sobre gatos Queria um livro sobre peixes Mãe? Sim, Ruka? Não consigo encontrar um livro sobre peixes Terei ouvido alguém falar em peixes? É que hoje vamos ler um livro sobre o oceano na hora do conto Vieram para a hora do conto? Sim! Nós vamos já começar Venham Olá a todos Eu chamo-me Vanessa Já alguém aqui viu o oceano? Existem muitos seres que vivem no oceano Esta história é sobre um golfinho chamado Barbatana Os golfinhos não são peixes, são mamíferos Mas quando vemos golfinhos, é certo que andarão peixes por perto À medida que o Ruka ia ouvindo a história Começou a imaginar como seria nadar com um golfinho verdadeiro Olá, golfinho Barbatana Vamos procurar peixes ali Deve haver peixes alguns por aqui Tu não és um peixe? Olá, senhor tartaruga Uau Foram excelentes ouvintes Gostaram da história? Sim! Ótimo! Temos muitos mais livros como este na biblioteca Espero que saiam todos daqui com um Podemos escolher livros agora, mãe? É claro Queres levar este? Tem muitos peixes Sim, por favor Obrigado De nada Livro peixinho Não, Rosita O livro é meu Oh, oh não O Ruka não sabia o que fazer Pensou que a bibliotecária poderia ficar zangada se visse o livro rasgado Primeiro o Ruka decidiu esconder o livro Mas sentiu que não era correto É melhor mostramos a mãe A Rosita e eu rasgámos-lo Mas foi um acidente Pedimos desculpa, mãe De certeza que a Vanessa vai entender Temos mesmo de lhe contar? E se ela não me deixa levar mais livros? Ela parece ser muito simpática Talvez até consiga arranjá-lo O Ruka sabia que esta era a coisa certa a fazer Está bem, mãe Nós mostramos-lhe Olá Posso ajudar-vos? A minha irmã e eu estávamos a lutar por este livro E ele rasgou-se Pedimos desculpa Estou a ver Bem, talvez os dois queiram ajudar-me a arranjá-lo Claro Sim O Ruka gostou da ideia de poder ajudar a bibliotecária Autocolante É parecido com um autocolante, não é? Agora têm de me prometer que vão ter mais cuidado com os livros Está bem Está como novo E pronto para o levares Querem levar mais livros? Olha, Rosita O teu cartão da biblioteca é igual ao meu Ruka, o ratinho da biblioteca O Ruka, a mãe e a Rosita estavam a chegar de uma ida à biblioteca O Ruka tinha trazido muitos livros Estava ansioso por vê-los Especialmente aquele sobre piratas Olá a todos Divertiram-se na biblioteca? Olá, pai Trouxe muitos livros Este é sobre piratas À procura de um tesouro Ah, Marujo Ah, Marujo Também trouxeste livros, Rosita? Livro de cavalinho Pai, faz de cavalinho Desculpa, querida Mas vou fazer jardinagem esta tarde Bem, faz de cavalinho? Não, querida Hoje tenho muito o que fazer A avó vem brincar contigo A avó faz de cavalinho E o que vais fazer hoje, Ruka? Ver os meus livros Olá, Riscas O Ruka pôs-se bastante confortável Agora podia ver o seu livro Olha, Riscas Olha, Riscas O pirata tem um papagaio de estimação É uma ave que consegue falar Que a maneira que tu pudesses falar Esqueci-me Tu consegues falar Na primeira página O pirata estava a levar o seu navio Para uma pequena ilha Riscas Riscas, não consigo ver Riscas Assim está melhor Riscas Seu gato tonto O Ruka teve de procurar outro sítio Para ver o livro Um sítio onde o Riscas Não o interrompesse O quarto de brincar Parecia ser um bom sítio Para ver o livro Rosita, cavalinho Olá, Ruka Queres brincar aos cavalinhos connosco? Não Agora estou a ver um livro Que trouxe da biblioteca Está bem Vamos tentar fazer pouco barulho Anda, Rosita Vamos desenhar cavalinhos Cavalinho, cavalinho, cavalinho 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 Cavalinho, cavalinho O Ruka não estava a conseguir Concentrar-se no livro Com a Rosita a falar Cavalinho Cavalinho Rosita querida Vem para aqui comigo O Ruka precisa de silêncio Para se concentrar no livro Cavalinho, cavalinho Cavalinho, cavalinho Não, vós mal Posso ir para o que sítio? De certeza que consegues encontrar Um lugar sossegado Talvez na sala Está bem Obrigada, avó Cavalinho, cavalinho Cavalinho Cavalinho, cavalinho Cavalinho Cavalinho, cavalinho Cavalinho O Ruka achou que a avó tinha razão Ele tinha de encontrar um sítio sossegado para apreciar o seu livro E a sala parecia perfeita Marujo Marujo Havia demasiado barulho para o Ruka se concentrar no seu livro Mãe Mãe Desculpa, querido Não te vi aí Estás a tentar ver o teu livro de piratas? Sim Infelizmente tenho de aspirar a sala Está bem, mãe Eu procuro o que sítio sossegado Obrigada, fofinho O Ruka não estava a ver o Riscas em lugar algum Talvez agora pudesse ver o seu livro Oh, Riscas Outra vez não Onde é que o Ruka poderia ver o seu livro em paz e sossego? O Ruka achou que o armário seria um ótimo sítio para ver o seu livro Era sossegado E não havia lá ninguém para o incomodar O Ruka imaginou que era o pirata da história Deve ser ali que o tesouro está a marujo É melhor verificar no mapa Vamos ver Shhh, louro Preciso silêncio para poder ver o mapa O tesouro está enterrado debaixo daquela árvore Réu Réu Estou ficando com fome Oh, encontrei! Um verdadeiro tesouro de piratas O que te dou lá dentro? Bolachas Bolachas Aqui tens, louro Uma para ti E outra para mim Isto aqui é um bom tesouro Ruka! Ruka! Não sei onde ele está Não está lá embaixo Nem lá fora Aqui estou eu Ruka! Ah, estás aí Ruka escondido Estavas a brincar às escondidas? Não Queria ver o meu livro num sítio sossegado E o meu armário era o sítio mais sossegado de toda a casa Ruka a brincar agora? Sim Já acabei o meu livro Réu Réu Marujo, sou um pirata Ruka pirata Réu 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 Eu gosto de ver livros Eu gosto de ver livros Livros com bichos e aves raras Cheios de imagens e de palavras Livros de piratas, de vilões De baleias e tubarões Aventuras com cobóis Mas os dinossauros são os meus heróis Os que eu gosto mais Livros de hockey de desporto Construções que não dão para o torto Aprendes a fazer um laço Ou caretas de palhaço Olha, Rosita Eu gosto de ver livros Eu gosto de ver livros Se é tão bom podê-los ver Será melhor quando souber ler Réu 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 O Ruka estava a divertir-se a brincar com os seus amigos Jorge e Jaime Réu Mas eles estavam a começar a fazer muito barulho Réu Meninos, façam menos barulho, por favor Mas estamos a fazer um concurso de rugidos Se formos lá para fora, podemos fazer mais barulho? Bem pensado, Réu Réu Já são quase horas de irem lá para fora Está a chover Oh, céus Afinal, já não vamos lá para fora brincar O Ruka ficou triste Queria mesmo ir lá para fora Não gosto de chuva De onde é que vem toda aquela água? Boa pergunta Alguém sabe de onde vem a chuva? Das nuvens Certo Mas sabem como vai lá parar? Venham, eu mostro-vos A água está primeiro em lagos e rios Com o passar do tempo, evapora Ou seja, sobe pelo ar até às nuvens Quando as nuvens estão cheias de água São como esponjas que já estão cheias Pelo que libertam a água E chove Que giro E a chuva faz a relva crescer Certo O Ruka sabia que a chuva às vezes era boa Mas naquele momento Ele queria ir lá para fora brincar Quer me dar a fazer parar a chuva? Não se preocupem O Super Ruka vai fazer parar a chuva Parece a esponja que o pai usa para lavar o carro Já sei Vou espremer a chuva O Super Ruka vai fazer a chuva O Super Ruka vai fazer a chuva Achei Achei O Super Ruka vai fazer a chuva Parei a chuva! Já podem vir cá para fora brincar! Viva o Ruca! Ruca, se a chuva parar, podemos ir lá para fora brincar. Mas por enquanto, por que não procuras um livro? Os livros são uma ótima forma de nos divertirmos num dia de chuva. Sabem! Olha, escolhi o João e o Pé de Feijão. E entra um gigante! E eu encontrei um livro sobre dinossauros. E tu, Ruca, o que vais ler? Quero um livro sobre um super-herói. Que tipo de super-herói? Um super-herói que faz parar a chuva. Acho que não temos um livro desses, Ruca. Mas queres escrever um? Posso ajudar-te? Também. Por que não me contas a história do teu super-herói? Para eu a escrever. Hum, era uma vez... Todos queriam ir lá para fora, mas estava a chover. Por isso, o super-herói... Como é que se chamava? Super-Ruca. É um ótimo nome. O que é que o super-ruca fez? Voou até as nuvens. E de onde vem a chuva? E as nuvens eram grandes esponjas cheias de água. Por isso, ele pôs-se em cima das nuvens. Estava mais alguém lá em cima? Sim. Um gigante. E um dinossauro. Seus! Um gigante e um dinossauro nas nuvens. E depois, o que aconteceu? Ahm... O super-ruca queria parar a chuva e... Sim! As nuvens estavam molhadas, porque o gigante estava a lavar o carro dele e deixou a mangueira aberta. Por isso, pediu ao gigante e ao dinossauro que o ajudassem a espremer a água. Saltaram em cima das nuvens e espremeram a água toda. Espreme! 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 E o que aconteceu a seguir a terem espremido a água? Para chover e foram todos dar uma volta no carro do gigante. No carro... do gigante. Pronto! Que ótima história! E agora tens tudo escrito. Não tem desenhos? Ainda não. Os desenhos nos livros chamam-se ilustrações. Queres fazer as ilustrações para o teu livro? Sim! O Ruca fez muitos desenhos para o seu livro. Estava especialmente orgulhoso do seu último desenho. Depois da tinta ter secado, a menina Marta ajudou o Ruca a unir todas as páginas com o cordel. E pronto! Parabéns, Ruca! És um autor! Significa que escreveste o teu próprio livro. Quem escreveu o seu próprio livro? Eu! E fiz os desenhos! As ilustrações! Diz! Fizeste isto? Parece ser uma história muito emocionante. Queres levá-la para casa ou deixá-la aqui para todos a lerem? Queres deixá-la aqui? O Jorge e o Jaime podem querer vê-la. Está bem. Adeus, Ruca! Adeus, Ruca! Adeus! Estou tão orgulhosa de ter um autor na família. Eu também! Adeus! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto